Oi, vidas! Tudo bem com vocês? Era o Flávio Vermelha. 1, 2, 3 e... Oi, vidas! Tudo bem com vocês? Gente, eu não tô aqui na casa da Jéssica Luz, com o Thierrys. Eu conheço ela faz muito tempo, e eu, como eu falei lá no outro vídeo, que eu falei lá dos canais, eu descobri que ela tinha canal quando eu fiz o meu, que é a Pamela que me falou. Aí, como a gente mora na mesma cidade, é perto da cidade pequena, né, a gente tem que ter essa amizade, esse Instagram, esse YouTube. E agora... Fala oi, pessoal! Tudo bom, pessoal? Eu fico só, eu gosto de falar, gente, eu sou assim, então... Desculpa, a hora que eu atravessar a tua, você pode me dar um... Não, tem problema não. E quem tá gravando hoje esse vídeo é a Pam, que é a minha empresária, barra amiga, barra melhor amiga, barra conselheira, barra orientadora e barra tudo que você já sabe. Então, beijo, por favor. Amiga, feliz! E a gente vai responder uma tag... é tag ou tag? Tag! É tag. Então vai. A tag de hoje é 15 coisas estranhas sobre mim. Bicho, 15. 15 coisas estranhas. Vamos lá, vamos ver o que vai sair disso hoje. Eu tô com vergonha. Medo, medo. Eu tô com vergonha. Vai, vamos lá. Primeira pergunta. Qual o apelido que apenas tua família te chama? Formiga. Tem dois. Formiga e casinha de índio. Quando eu era criança, a minha mãe cortava o meu cabelo assim, parecia uma tigelinha, sabe? E um dia eu olhei na... E parecia o capacete da formiga. E aí eu já olhei no espelho e falei, eu tô parecendo uma casinha de índio. Eu falei, casinha de índio, né? E formiga. É isso. E tem coelho também, que é o dentuça. Nossa, que tanto. Então é isso. É, e o teu? Ai, gente, o meu é Jayce. Que? Eu amei! Jayce é a Ruta. Não, na verdade, antes da Jayce é a Ruta, já era Jayce. É meu irmão que sempre me chamou assim de Jayce, então a família inteira me chama de Jayce. Antes da Jayce, a Ruta aparecer, tá gente? Não tem nada a ver com ela. Como é por que você fez a Jayce? Ele não conseguia falar a Jayce, que ele me chamou de Jayce. Nossa, mas a Jayce é a Ruta. Então, né? Só a família sabe, agora vocês também. Por que tu vai me chamar de Jayce? Não, porque o meu é pior. Não, tem também Jayce Gato. Nossa, não tem como pior. Por que a gente tem gato? Ah, tá só louca dos gatos. Ah, louca dos gatos. Ah, é verdade. Então gosta de gato, por exemplo, a gente não tem um agora. É, porque senão a gente vai pro lado aqui de cima, porque ela mora aqui em cima, gente. Próximo. Próximo. Qual hábito estranho você tem? Hábito estranho? Nossa, eu tenho tantos. Eu falo sozinha, falo muito sozinha, muito sozinha. Eu tô nos lugares e falo sozinha. Tipo assim, eu tô no mercado, eu tô comprando, eu tô falando sozinha. Eu tô em casa, eu tô falando sozinha. Eu converso com você, eu fico falando sozinha comigo mesmo. Mesma. Eu tenho hábito estranho. Acho que isso todo mundo tem, ficar corrigindo as pessoas mentalmente. Outro hábito estranho, não sei, tem muito. Ah, eu também falo sozinha, eu também falo. Tanto brigo sozinha, às vezes eu tô lavo no louço e eu brigo sozinha e acabo batendo a mão de torneira. Ai, que dor. É. Mas também um hábito estranho que eu tenho é de conversar com as pessoas depois que eu dormi e não lembrar que eu falei. Depois você dorme? Fala umas coisas nada a ver e nunca lembro que eu falei. Mas que jeito? Como você conversa? Ai, a pessoa vem falar comigo, eu falo, não respondo. Às vezes eu até levanto com o olho vermelho assim. Tipo, sou não. É, às vezes eu acordo simpática, às vezes eu... Tipo, sou. Ai, eu vou dormir lá na casa da Jessica hoje, tá? Ai, eu acordo muito estressada. Vai embora daqui. E ninguém sofre, coitado. Ai, que medo. Você vai me dar medo? Fiz o quê, né? Fique acostumada. Você tem alguma fobia estranha? Não. Nenhuma. Ai, eu tenho oído zumbi. Olha essa fobia que louca. Tô me... Aí... Você acha que eu vou dormir? Não, qualquer movimento estranho, se passar uma ambulância na rua, já acho que começou a pequeninha zumbi. Aí eu já começo a me preparar psicologicamente, sabe? Pra sobreviver. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu tenho medo de altura também. É, mas legal. Não tem um medo de zumbi. Não, na verdade é um medo estranho que eu tenho. Mas vamos ver. Próximo. É, qual música você canta em voz alta? Uma música que eu canto em voz alta? Todas. Eu gosto muito. Eu canto nos lugares. O mesmo jeito que eu falo, sozinha eu canto. Então, assim, se eu tava ouvindo uma música no caso, você pode ter certeza que eu vou ouvindo, vou cantando essa música alto. Todas as músicas eu canto em voz alta e eu não canto bem. Nem um pouco. Eu não vou nem cantar agora. Não canto bem. Ah, música chiclete, né? Essas que entreguem, né? Cada uma, gente. Você canta sem querer. A hora que você vê, você já tá cantando, tá dançando a música. Não tem muita música chiclete. Cada hora é uma. É, a do momento é o taca-taca. Mas eu não sei se eu conheço o taca-taca. Vai taca, 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 taca. Eu falei que eu ia cantar. Próximo. Não tô vendo. Ela já tá com o taca-taca na cabeça. É, agora não. Qual a mania das outras pessoas que mais te irritam? Nossa, a mania de comer fazendo barulho. Não tem coisa pior. Nossa. Comer igual vaca. Comer com a boca aberta, comer fazendo barulho. Qualquer coisa de barulhinho que a pessoa faz me ia ter tanto. Tudo de barulho. Tudo, tudo. Todos os barulhos têm o nome. Isso é uma fobia. Nossa, é insuportável. Eu não... Não, eu tenho vontade de matar. Ou senão fala, você tá comendo bosta? Bosta, eu não gosto. Nossa, é a coisa que eu mais odeio na minha vida. Bosta crocante. E quando engoja faz aquele... Nossa. Eu quase mato. Próximo. Eu não gosto que as pessoas comem unha perto de mim. Nossa, comer unha perto de mim. Ainda não comendo a boca assim, ó. E quando você fica comendo a boca assim, ó. Não, não come assim, ó. Puxa, sai até sangue do indivíduo e ele gospe assim, ó. Nossa, aquele barulho de coia na unha, aquilo lá me irrita. Nossa, aquele barulho de coia na unha, aquilo lá me irrita. Nossa, aquele barulho de coia na unha, aquilo lá me irrita assim, ó. Nossa, eu também me irrita. Por isso você tá com essa cara? Quando você está nervosa, que hábito você pratica? Quando você está nervosa, o que você faz? Quando eu estou nervosa, tem vários graus de nervo. Tem o grau de nervo que eu choro, que é quando é assim, eu estou nervosa por alguma coisa mais relacionada a sentimento. Aí quando eu estou muito nervosa por alguma coisa aqui, que nem hoje, a hora que o cara me xingou aqui na porta da tua casa, eu dou risada. Porque, né, eu fiquei nervosa, se for rir, não vai entrar pra nada. Mas eu saio do meu ponto de equilíbrio, aí eu surto, eu grito, eu berro, eu tremo, tá, com as coisas. É, eu dou um surto psicótico. Não me deixa nervosa. Ai, eu tenho vontade de guardar goião. Mas nunca fiz. Só quando era criança, tá? A fase passou. Eu tive uma fase bem difícil, que eu jogava o que eu tivesse na mão, eu jogava. Era copo, era garfo, era... Às vezes, quando eu estou muito nervosa, assim, eu vou dormir, que isso me ajuda bastante. Outro dia, dormir não resolve, né? Só o débito no banco lá. Agora, quando eu nervo de TPM, assim, eu limpo a casa. Nossa, vai pra linha. Nossa, pode. Porque parece que me preenche, assim, sabe? É sério. Nossa, o cabelo é estranho. Porque se eu fico parada, eu fico muito nervosa quando eu tô de TPM. Aí eu quero tomar um rolo com alguém, então é melhor... Me dançando aqui em cima. É melhor copar a cabeça e limpar a casa, que pelo menos eu vou limpar a casa e brigando sozinha, né? Qual lado da cama você dorme? O lado oposto da porta. Até eu tava conversando com o Matheus isso. Se a porta tá aqui, tem um lugar aqui, eu sempre durmo de lá. Porque eu morro de medo de dormir com a cara na porta, assim. De entrar alguém e me matar. Ela me foberia lá, ó. Como isso que alguém vai escolher o lado, né? Mas não, olha, e até é ruim, porque se eu tiver que correr, você tá mais longe da porta, mas eu durmo do lado oposto da porta. E se for encostado na parede, eu durmo encostado na parede. Porque eu tenho medo de ver alguma coisa assim e me matar. Ai, que horror. Ai, não tem lado não, eu durmo de qualquer lado. Você não tem lado? Não, é assim, ó. O Julinho é mais pesado que eu. Então, ele dorme de um lado, aí na hora que começa a afundar o colchão, eles trocam. Aí eles mudam. Eu tava dormindo perto da porta e ele no canto de lá. Aí agora que começou a afundar, eles trocou. Agora eu tô dormindo perto da porta e ele tá dormindo perto da porta. É assim, ninguém tem lado não. O Matheus queria trocar de lado comigo, porque eu falei que eu queria um abraço pra dormir. Às vezes no meio da noite ele quer trocar de um lado. Não, nossa. Eu sou apegada com o meu lado, eu não quero trocar. Não, a gente só troca os travesseiros, né? Porque... Ah, é, a travesseira é uma coisa diferente. É diferente. Os travesseiros do próximo. Uma regra de beleza que você prega, mas não pratica. Tirar maquiagem pra dormir. Você vai falar? Quem me segue o Zé sabe que eu, olha, eu tenho uma preguiça de tirar maquiagem pra dormir. E aí, o Matheus ri demais porque ele fala que ele vai acordar já tão afronta. Aí eu acordo aqui, ó. É, eu acordo igual um fã. Mas não pode, gente. É, a gente sabe que não pode, mas dói na maquiagem, né? Não pode, é. Você tem alguma habilidade estranha com o seu corpo? Não, gostaria de ter, mas eu não tenho, eu não sou, ó, não, não tenho nada. A única coisa que eu sei fazer é isso com o dedo, mas não é estranho. Ah lá, você não consegue, ó. É. Ó, é assim, dobrar o pontinho do dedo, só. Tem gente que faz isso, que se... É, eu não sou elástica, eu sou super dura também, não tenho nada. Nossa, eu também não tenho nem um pouco de elasticidade, nem sei fazer alongamento. Nossa, alongamento fica uma dor depois. Nossa, eu sou muito dura, nem gosto, eu tenho trauma de infância. Quando meu irmão me pôs na ginástica lírica, e eu até hoje não sei ver a estrela. Nem fazer ponte. Qual fast food você mais gosta? Ó, como aqui no interior, no interior, a gente não tem aquele fast food de tipo Mac, tipo esse, aqui tem sub, aí tem hora do lanche, que é o que eu sempre peço. X salada com cebola e batata frita e Guaraná Antártica. É um delay, eu ligo lá e falo, ó, o do sempre, já sabe o que é. Ah, eu gosto no quase dois. Gente, o quase dois, ele é quase dois. Gente, inclusive eu pedi um sábio e comi metade. Nossa, eu não consegui comer nem metade da metade, da metade, da metade, da metade. Comi metade, fui dormir até triste de tanto que eu comi. Isso tá errado. Mas era vontade, gente, tava com vontade de fazer muito tempo e comia. Nossa, quase dois é bom. Gente, quase dois, quem não conhece, é um lanche com sobrecoxa, você come sobrecoxa? Sobrecoxa com muito becoxinha. Ficou muito becoxinha com o cheddar, milho, temate, ó, quase. Mas assim, fast food eu gosto do sábio também. Sábio eu gosto muito. É, do frango com cream cheese, é muito bom. É bom, é o meu preferido também. Nossa, é uma delícia. Eu gosto quando é comprar um, leva o outro igual. Ah, eu sempre vou na quinta. Que legal. E mais, aí do McDonald's eu só gosto do Big Mac. Porque a gente cresceu comendo Big Mac, assim, quando ia no shopping de vez em quando, né? É, muito legal. Não sabe nem pedir o outro. Quando vai no México. Isso aqui, né? Quando vai em Ribeirão ou em Poços. Eu sou um jovem. Eu não gosto muito. Eu amo Mac. Eu acho muito pequeno. Já pede um Big Mac, uma batata grande, uma bebida grande, que aí enche. Pra quem come quase dois, vai dar um... É, vai dar um Big Mac pra ela, coitada. Ah, quando eu vou assim no shopping, eu só como comida, porque não enche aqueles ganchinhos. Qual frase de explamação que você sempre fala? Misericórdia. Tudo. Misericórdia, hein? Puxa esse corde, bem... É, que somos do interior. Falou muito carambola. Quando fala outra coisa, a gente fala carambola. É mais bonitinho, mais delicadinho. Oh, carambola! É. É melhor, né? Porque senão você assusta quem tá perto, né? Por isso que as tags estão estranhas. A gente vai fazer porra. Ela é mais estranhinha. É pra vocês verem um lado que não dá pra ver, né? É. O lado menininho é bonitinho. Ah, eu não tenho esse lado menininho é bonitinho, gente. Dá pra ver, né? Não tem. Não sou assim, não. Na hora de dormir, o que você costuma vestir? Nada? É, porque eu não gosto. Nudes? Nudes. É, eu não gosto. Pode ser no frio, no calor. Não gosto, porque eu me irrita. Me irrita. Eu gosto de um monte de cobertor, mas nada. Ai, gente. Eu sou relaxada, né? Ela torna o meu camiseta de eleição. Eu tenho uma tarsa rosa que no frio eu não saí. Ela sai andando sozinha. Não, eu tenho. Às vezes eu ponho pijama, às vezes eu ponho camisola, às vezes eu ponho só blusinha e calcinha. Mas, pelada, eu não consigo. Precisa. Nossa. Nudes eu não consigo. É verdade. Parece que falta alguma coisa. Falta a roupa. Só que assim, eu sempre deixo o pijama ali do lado, porque você acaba pra pegar fogo. Eu não posso ir correndo pelo lado. Deixa o roupão lá do lado, o pessoal veste. Nossa, o meu roupão... Eu levanto, eu faço assim, ó. Ele veste no sozinho. O que mais? Tá bom? Já? Já. Já. Então, gente, filhos, espero que vocês tenham gostado. Por que a gente faz isso? Pra você espanhecer a Jéssica e se inscrever no canal dela. Eu vou deixar aqui embaixo a descrição do canal dela. Entra lá, se inscreve, tô logo o quê? Vindo, consertando. Ok? E não se inscreve... E não se esquece de dar like, dar like, dar like, dar like. Like, 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 like. Dá muito like nesse vídeo. Compartilhar aí, eu fazer a tag também. Marcar a gente, taguear, né? Que fácil. Eu falava nisso, eu não sei como funciona muito a Pamela, que fica no Pamela. E é assim, assim, ó. Eu sou totalmente tapada, eu gosto de fazer o vídeo. O resto, ó, tem que ser a Pamela. Então, um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. E vai lá no canal dela, que vai ter o vídeo nosso lá, tá? Vai lá assistir. Tchau, vidas! Fui! Não, fô! Vai, Pamela. Já tá gravando, faz tempo. É? Então, um, dois, três e...